Jogos para o ensino das operações básicas em alunos do 6º ano do ensino fundamental. Grupo ST2, Univesp Jaú, Aline, Gilson, Lúcio e Priscila. Justificativa. Alunos da escola Locos da Pesquisa apontaram o desejo de aprender com os jogos os conteúdos mais ligados à multiplicação e divisão. Propostas. Dominó, Quebra-Cabeça, Jogo da Memória, Indicação de Jogos Digitais. Será montado um kit com esses jogos, que serão feitos e doados a uma escola de Santa Cruz do Rio Pardo SP. Dominó Matemático Modelo 1 Inscrever-se no Jogos para dar uma força. Valeu! No jogo proposto, embora siga as mesmas regras do jogo tradicional, seus valores em algumas faces das peças estejam expressos de forma numérica, de rápida leitura. E outras, o valor da peça é obtido realizando uma operação, neste caso divisão ou multiplicação, como podemos visualizar nas figuras. Dominó Matemático Modelo 2 Modelo igual ao dominó clássico, com a diferença de ter que fazer as contas mentalmente para jogar. O jogo da memória é o objetivo de formar pares ou conjuntos de figuras de mesma identificação, que tem a mesma figura ou o mesmo valor. O jogo desenvolvido com o propósito de estimular e ajudar as crianças a desenvolver a habilidade de cálculo mental. Para tanto, as peças foram elaboradas de forma que se associa a operação disposta de forma numérica, com o seu resultado, este disposto em forma de figuras. O quebra-cabeça inconsciente Assim como vemos nas revistas, em quadrinhos, o nosso objetivo é, como apresentado no desenho abaixo, onde a personagem resolve os cálculos, utilizando-se de regras matemáticas para a execução dos mesmos. Pretendemos que o aluno monte o quebra-cabeça, como apresentado, sendo que através da montagem o aluno verá várias vezes a mesma peça e informação, o que será assimilado inconscientemente em sua mente, o quebra-cabeça todo com partes de contas que se encaixam, associação dupla, a do encaixe das imagens e com o encaminhamento das contas. Indicações de jogos digitais Magnates da divisão funciona como uma lousa online para escrever as divisões, junto com a calculadora que tem a opção de resto, que as outras não tem. Divide Nesse jogo, realiza-se cortes na madeira para efetuar as divisões. Existe a possibilidade de vermos outras indicações na Play Store do Google. Finalizando, os jogos, segundo várias pesquisas e projetos da Univesp, são bons métodos de apoio ao aprendizado. Nosso grupo está à disposição das orientações dos profissionais participantes do fichibol, para melhorar nosso projeto integrador. Orientação que indicou detalhamento nas contas presentes nos jogos e ensinar os alunos a confeccionar esses jogos. Em uma escola de Santa Cruz do Rio Parra do SP, que também estará disponível o conceito para outras escolas da cidade e de outros lugares que demonstrarem interesse. Protótipo 2 Aproveitando contribuições do fichibol O protótipo 1 tinha como objetivo presentear os alunos com jogos. O protótipo 2 tem como objetivo fazer juntamente com os alunos os jogos Dominó, Jogo da Memória e Quebra-Cabeça. E mostrar onde acessar os jogos digitais e ensiná-los a jogar. Juntamente com eles e devido à complexidade da ferramenta autoral de se fazer quebra-cabeça digitalmente no Excel. Está disponível para eles e podemos ver essa ferramenta a seguir. Fluxograma das contribuições das disciplinas mais usadas no protótipo 2 e do projeto em geral. Considerações finais A busca no presente trabalho é lançar luz à maneira como encaramos o ensino, mostrando aos educadores novas formas de uma maneira divertida e dinâmica de promover o ensino, a integração e a criação de um novo conhecimento. O conhecimento pelo conhecimento de nada adianta. É necessário um conhecimento eficaz. Aquele que está presente no dia a dia de todos nós. Gil Shows Inscrever-se no Gil Shows Inscrever-se no Gil Shows Para dar uma força Valeu! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma